bora bora de bonsai parte 2 eu trouxe duas plantas a oliveira que nós já mexemos nela vocês viu aí no vídeo anterior e hoje não vai estar e hoje não é no mesmo dia aqui porém na parte 2 não vai estar mexendo esse pingo de ouro vai estar trabalhando a madeira morre aqui gente ó eu vou descascar essa parte aqui toda fazer essa madeira morta aí vocês acompanha aí ó e é só no canivete viu trem que é mais natural assim aí vai arranhando assim ó chega mais perto da casa igual que tem um buraquinho gente ó vocês estão vendo vocês vêm aqui e abri-lo aqui ó faz um um natural e continuamos na aula bora aprender e aí e aí e aí e aí A minha está por um filho Acabado Só um pouquinho Lembrando gente Quem não for inscrito aí se inscreva Tem a playlist do Pingo de Ouro Vocês acompanhem ela aí Maratona ela aí Vocês Dá para aprender alguma coisa Pelo menos com os erros da gente Vocês aprendem É para fazer esses detalhes do Pingo de Ouro É para o Tinho É para que você cresce ali Um braço, um braço Para que você tira Para que você tira essa sarrafa A pedra para um lado e ela para o outro Porque ela não tem nenhuma raiz dando volta nela Ela cresce totalmente Está tudo por um lado aí Pobre que o rapuz daqui já apareceu, né? É, já mostrou Era o meu medo Era isso Depois tirava o trem E eu não ia E eu perdi esse tempo E eu ganho mais para frente Deixa Deixa Você não pode tirar a sarreira não? Não 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 pode tirar ela agora Eu não tenho que fazer a barra Não, não A pessoa que sai de novo A pessoa que sai de novo Abre ele 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 eu não vou sair não mas pode ser que encontre alguma né mas não funciona que não e gente lascando assim eu lasquei aqui ó fica mais natural olha lá que canto, olha lá que canto dentro da parede agora a gente vai colocar um pouquinho agora tem pedra de rio ó agora vamos tirar essa duraçadeira aqui ó para mostrar o lado e ó agora vai pegar essa parte aqui gente tem muitos detalhezinhos para fazer na madeira monte é uma das técnicas usadas para conseguir sabe e assim no alicate fica mais natural 15 anos, não senhor, 15 anos eu estou com 80 eu não quero viver mais cristã para mim está bom demais agora vai pegar essa parte aqui ó fazendo a madeira morta no pingo de ouro um palmo e meio de arame desse por favor o o o o o Oi! A gente pode ir para a casa. E aí? E aí? Não. 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 Ion. Obrigado. 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 Esse detalhe, esse não dá nem para ver muito. Desce esse detalhe aqui Desceu aqui E agora eu vou fazendo aqui Subindo aqui Tem que tentar isso aqui Beleza? Aí depois Nos próximos vídeos Nós atualizamos para vocês Tá bom? Como é que ficou? Porque Dá um trabalho E a mão já está Já está doendo Já está doendo Já é Já leva o meu princípio Tem mais um Você pega até o outro Dizem que isso aí Está na época Para mostrar A mão já Desacompanhe no próximo vídeo Como é que ficou A madeira morre Eu estou com a mão do Do pequenininho Valeu Para mim está ótimo Eu quero passar aí Para o bonsai Já Obrigado Se inscreve e deixa o like Gente Bonsai faria Viu? A gente bonsai Então sai Entra no site Também A gente bonsai Para o Brasil Dá uma olhada No catálogo lá Eu vou Eu vou Ficou cupim na madeira Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau